Hoje é o dia do que, maninha? Visita de obra Hoje é o dia de visitar a obra Então é o seguinte, você que nunca viu uma obra de andamento Em andamento de steel frame, né? De andamento, em andamento de steel frame A gente tá aqui na roça Num frio do Zezé, a gente tá pior que Polo Norte E tem uma obra De uns alunos meus, é muito engraçado São dois irmãos, André e André Que eles tão fazendo no interior do Rio, na região serrana Em Araras Pra ser mais específica E a gente tá indo lá agora visitar E eu vou mostrar pra você ao vivo e a cores Como é que fica o andamento De uma obra de steel frame O que é legal, né? Esses alunos fizeram treinamento de orçamento De montagem, de projeto, de venda Eles fizeram todos os treinamentos Fecharam Tão dominando o sistema, né? Fecharam um condomínio de casas Alto padrão, top E você vê Quando você é bom e domina, você vai pra outro nível E tão já negociando com o dono desse condomínio Com o empreendedor Que o cara tem outros terrenos É sério, pro interior de Minas Ou São Paulo, eu não sei Que eles querem fazer um negócio assim De muitas casas Não é alto padrão Já vai ser parte pra médio Mas o cara tá se empolgando com o negócio Então a gente vai lá dar uma olhada Se você quiser ver, continua comigo Que a gente tá aqui Mas vamos lá E fica comigo aqui nesse vídeo Que a gente vai te mostrar Como é que fica uma obra em andamento E se você não deu aquele like Já dá aquele like bacana Tão, aquele dedinho pra cima E se não tá inscrito no canal Se inscreve aqui no canal Da Dama do Gesso Porque aqui é só aventura e emoção E tudo ao vivo e a cores pra você A gente se vê Chegamos na obra Estamos vivas Essa mulher é uma pilota Gente, eu tô vendo Plantar uma palmeira Olha que coisa linda Steel frame é incrível, né? A obra é tão limpa Que você pode botar o jardim Antes da obra tá pronta E a árvore já vai crescendo Que coisa Gente, fala sério Não tá lindo isso, gente? Eu amei Eu amei Eu tô chocada Ai, vamos ver Vamos fazer o nosso tour Prepara isso A gente vai rodar essa obra agora E eu vou mostrar ela Tintim por tintim Um quebra quebra de pedra Tintim por tintim Tudo que você precisa ver, viu? Ai, adorei Linda, né? Fez uma foto Já fiz um tour aqui prévio Com a Andrea E com o André Olha só que bonitinho, gente Você vê, né? Galera já com capacetinho Placa de obra Esse negócio todo organizadinho E já peguei umas prévias Do que que eu vou mostrar Do que que eu não vou mostrar Mas o mais interessante Você perceber Que eles são uma empresa Que estão se especializando Em casa de alto padrão Então aqui como vocês podem ver Vai ser uma casa Alto padrão Um nível assim surreal Então pé direito duplo Negócio fora de série Então vem comigo Que eu vou mostrar detalhe Tintim por tintim O que que você tem que ver Começando pelo Radier Vamos começar pelo Radier Quando a gente fala do Radier O Radier é o que? É uma solução de fundação Tá certo? No Steel Frame A gente não trabalha Com sapata Com estaca Estaca elicoidal Estaca hélice Estaca raiz Com nada disso Com baldrame Com cinta Nada A gente trabalha com Radier E o Radier Ele nada mais é Nada menos é do que Uma laje deitada no chão É uma laje Exatamente Aqui a gente tem um Radier De 15 centímetros Radier para Steel Frame Ele varia entre 10 e 15 Vai depender do solo Tá? Que você vai ter Na sua região Da altura da sua edificação Da carga de vento São diversos fatores E por isso que eu indico pra você Toda vez que você for fazer Uma obra de Steel Frame Procure um bom calculista Especialista em Radier Não é todo engenheiro calculista Que entende sobre Radier Tá? Essa dica pra você Aqui no caso eles fizeram Um Radier de 15 centímetros Com uma malha De armação no meio O que na grande maioria Das vezes atende Dificilmente você vai ver Um Radier pra Steel Frame Com malha dupla Que é aquela que é em cima Embaixo Normalmente a gente tem Uma malha no meio Além disso Qual é o outro detalhe Que você tem que ver no Radier E eu quero te mostrar aqui de perto Problema de umidade ascendente A umidade que sai do chão E sobe pra fundação Como é que a gente evita isso Quando a gente fala da fundação A gente coloca uma lona terreira Igual eles botaram aqui Que acabou ficando presa Aqui durante a concretagem E essa lona evita Que a água que está Debaixo ali do solo Suba por capilaridade Pra nossa fundação Então esse detalhe da lona terreira É muito, muito importante Que você tem que se atentar É qualquer plástico? É um plástico preto qualquer? Não É uma lona terreiro E você tem que trabalhar Com um mínimo de 200 micras Que é aquele plástico mais duro Mais resistente Tanto que normalmente Esse plástico Um lado ele é branco E o outro é preto Se você procurar Então você vai ter essa lona terreiro Você vai abrir ela toda Tá certo Depois você vai trabalhar Com a sua armação Botando a sua tela Tá certo E depois vai fazer a concretagem E o que eu gostei bastante Aqui pra vocês verem E terem uma noção, né? Eles trabalharam com o Radier todo Vizinho Eles fizeram aquele bambolê Aquela trepidação Aquele negócio todo E o Radier ficou perfeito Dessa forma Que você tem uma economia muito grande Você sabe qual é? Você não precisa fazer contrapiso Olha que incrível Eles deixaram o Radier pronto Pra gente assentar O piso cerâmico Diretamente aqui do lado de fora Incrível, né? Eu adoro essa parte Como você pode ver Quando a gente fala de Radier Fundação Stuframe A gente tem que se atentar Num detalhe muito importante Aqui tem mais luz Dá pra gente ver melhor O que que é? O nosso aço galvanizado Ele é um aço incrível E por que que ele é um aço incrível? E essa peça não é daqui não Tá perdido Deve ser algum reforço De algum lugar que eles botassem Então o aço galvanizado Então o aço galvanizado Ele é um aço incrível Ele não corrói Porque ele tem a questão do zinco Como proteção Só que ao mesmo tempo Ele é um material chato E por ser um material chato O que que isso quer dizer? Ele tem reação química Com diversos outros tipos de materiais Um desses materiais é o cimento E exatamente por esse motivo Entre o zinco e o cimento A gente tem que trabalhar Com uma proteção Com manta asfáltica Entendeu? É uma manta asfáltica Alta adesiva Como vocês podem ver aqui É aquela que a gente usa Pra calha Né? Que um lado é prateado E o outro lado é pretinho Grudando Vocês estão vendo? E aí a gente vai E faz esse revestimento Na nossa guia inferior Protegendo o contato Ai, Helena Mas só tem cimento aqui no chão Né? Não tem cimento aqui na lateral Por que que virou? Porque a gente vai ter depois A nossa argamassa E o nosso piso aqui Não vai? E o que que tem na argamassa? Cimento Exatamente por esse motivo Que a gente tem que tomar Esse cuidado E proteger muito bem Os nossos perfis Colocando a manta asfáltica Entre um encontro e outro Outro detalhe importante Aproveitando que a gente está aqui embaixo Mas a gente tem a ancoragem Do nosso sistema A ancoragem do nosso sistema É feito com chumbador Você pode usar chumbador Tipo parabolt Concrete bolt Chumbador químico Existem várias opções O que vai definir O diâmetro O comprimento Né? O tipo de chumbador Até a quantidade O espaçamento Que você vai estar utilizando É a altura da sua edificação A carga de vento O tamanho do vão livre Tudo isso vai influenciar Então somente Com esses parâmetros Você vai saber A quantidade de chumbador E quais os tipos de chumbador Que você tem na sua obra Uma dica importante Fazer fixação Com bucha e parafuso É estritamente proibido Estamos combinando? Você e eu aqui Você que é um construtor Um profissional Um cara de mercado Que sabe Que quer fazer um negócio sério Gente Por favor Bucha e parafuso Pino e finca pino Não pode A gente usa isso em drywall Que é não estrutural Aqui a gente está falando De um sistema Estrutural Ok? Caraca Aqui tem um pino e finca pino Foi só eu falar Viu? Eles fizeram Eles fizeram Essa ancoragem provisória Está certo E depois que ficou Tudo aprumado Alinhado Botaram a permanente E eu não tinha nem reparado Foi só eu olhar Aqui para baixo agora Então viu? E isso aqui é super normal Está na sua obra Se você quiser Durante a montagem Você prender com Bucha e parafuso E aí depois você vai Ou então Pino e finca pino E depois que está Tudo aprumado Alinhado Você vai e faz O chumbamento Com o chumbador Super normal Pode fazer isso Eu até recomendo Lá na minha imersão De steel frame Que acontece lá na fábrica Três dias Super bacana Você que não sabe Tem o link aqui embaixo No descritivo Vai lá dar uma olhadinha Eu dou essa dica Para você De você fazer primeiro A ancoragem provisória E depois você faz A permanente Outro cuidado Que você precisa ter Na sua obra Além Da manta asfáltica Que foi que a gente mostrou São chapas de reforços Muitas vezes A treliça por si só Ela não resiste Ao carregamento Você precisa fazer Algumas perguntas